Ela é personal trainer, está no oitavo período de educação física, um metro e três de bumbo. O nome da sua fantasia é tigresa imperiana. Uma homenagem de Danieli aos 15 anos da escola. Muito bem! Império de Casa Verde, Danieli. E aí, Danieli, tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem. Danieli, você é personal trainer, então é isso? Sou. A professora de ginástica também. E já que estamos aqui, no meio do verão, né, Marcelo Camacho, nosso jornalista presente aqui, o que você recomenda para as nossas telespectadoras para glúteo, por exemplo? Quatro apoios? Eu ia falar quatro apoios, que é exercício localizado, ou agachamento. Você costuma fazer mais agachamento ou quatro apoios? Os dois combinados. Julia, meu, daquilo que você prefere, agachamento ou quatro apoios? Nenhum dos... Muito obrigado, eu já imaginava. Muito bem. Tem alguma pergunta para a nossa candidata aqui, que representa o Império de Casa Verde, a Danieli, personal trainer, quatro apoios? Ô, quanto tempo de malhação para você se preparar? Olha, na verdade, antes de entrar na profissão, eu já malhava malho desde os 15 anos. E hoje eu tenho 23, mas sem parar. Às vezes tem várias... Quantas tatuagens você tem? Eu tenho quatro tatuagens. Elas são mostráveis? São. Quais são as quatro? Uma na mão. Hã? Duas, escorpião. O que é? Um escorpião na virilha? É, um pouquinho mais pra cima. Mas ele é pra matar ou só pra imobilizar os predadores? Não, ele só solta o veneno. Ah, muito bem. O que mais? Eu tenho o símbolo atrás da orelha de amizade e uma pimenta. Hã? Uma pimenta. Uma... dedo de moça. Eu não tô compreendendo, eu não tô compreendendo. Débora, sou eu que sou o mundo. Pimenta, dedo de moça, aonde? Que medo que me deu esse olhar. Atrás aqui, no cox. É, aquela frase, pimenta na cuica dos outros é refresco, é isso? Tem que mostrar, né, Luciana? Dá pra mostrar, dá pra mostrar. Dá pra mostrar, eu não quero ver. Dá, pode mostrar. Eu não tenho nenhum problema. E aí, preta? É, uma pimenta. Pimenta, hein, meu amor? É, uma pimenta, é uma pimentada. Pimentão. Piquenininha. É o quê, amor? Quando eu fui fazer, era pra ser pequenininha. Ela viu onde é que ela ia ficar, ela cresceu. Eu tô aqui, quando eu vi a grande, eu gostei, mas a grande, entendeu? Ah, cada um com a pimenta, né? Que merece, né? É, que merece, que quer também. Então, chacoalha essa pimenta, Império de Casa Verde, Daniele. E aí, E aí, eu tô aqui. Muito obrigado, Império de Casa Verde e Daniele, 23 anos de puro samba.